Da Vinsai Sucesso por onde passa Sua presença tá fazendo mais de trago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita é um discurso do mundo Rita, nota desgramada Nossa Rita que eu peço o apagado Oh Rita, não me deixe Nossa Rita que eu retiro a queixo Oh Rita, nota desgramada Nossa Rita que eu peço o apagado Oh Rita, não me deixe Oh Rita, nota desgramada Nossa Rita que eu retiro a queixo Da Vinsai Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita é um discurso do mundo Tem que me deixe Corrita, nota desgramada Nossa Rita que eu peço o apagado Oh Rita, não me deixe Nossa Rita que eu retiro a queixo Corrita, nota desgramada Nossa Rita que eu peço o apagado Corrita, não me deixe Nossa Rita que eu retiro a queixo Tomando PJ Da VinStyle Acesse PJ Da VinStyle Oficial no U-Town E curta as melhores músicas reggae do momento